Seu guarda, seu guarda, me socorro, seu guarda. Tem um pinto aqui, seu guarda, tem um pinto aqui, me socorro, seu guarda. Caladinho, não se mexa não, caladinho. Tô quieto, tô quieto. Fale baixo, fale baixo, vá pra cama, vá pra cama. Eu tô passando por cima. Tá tudo bem, seu guarda. E se você fizer isso de novo? Foi mal, foi mal, foi mal. Tá ligado, né? Não, não, não. Tu tá ligado. Eu, tipo, vi um jeito da gente fugir daqui, Pinto. Ah, mostra comigo. Ó, eu vou, eu vou, eu vou fugir com você. Mostra o caminho, mostra o caminho. Ó, pisa aqui, pisa aqui. Pisa aqui. Ó. Ei! Abra. Abra. Você vai me matar? Vou se você não abrir. Mas se eu não abrir, tu não me mata. A faca tá passando, a faca tá passando. Cê acha que eu não te mato se você não abrir?